Jack, o bagulho, Jack, o bagulho, Jack, o bagulho, Jack, o bagulho é putarinha O dadinho lança mais uma, sarra na boca Ele, ele passou, sarrou e até que eu gostei Oh, vinha do baile funk quando passa a mistira Tá, 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 rando com a bunda na minha pica Tá, tá, rando com a bunda na minha pica Tarra na, tarra na, tarra na boca Sarra na, tarra na, tarra na boca Sarra na bunda de toda novinha Que eu tô lançando com jeito de... Tarra na, tarra na, tarra na onda Então nem me preocupei Vou, vou, vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele que eu vou sarra de novo Se você tem uma amiguinha pode vir que a hora é essa Tarra na, 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 tarra na sua colega Tarra na, tarra na, tarra na sua colega Tarra na bunda de toda novinha Que eu tô lançando com jeito de... Até ela tiver com vergonha Aí você chama ela Taha na xereca Taha na xereca Taha na xereca Jaca, o baile, 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 Tá sarrando com a bunda na minha pica Tá sarrando com a bunda na minha pica Tá sarrando com a bunda na minha pica Saga na bunda na fonda E eu vou sarrar de novo Se você tem uma amiguinha pode vir que a hora é essa Tarranas, 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 tarranas Sua colega, tarranas, 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 sua colega Tô pagando a bunda de toda novinha Que eu tô dançando com jeito de burro Até ela tiver com vergonha Aí você chama ela Você, você chama ela Você, você chama ela Tarrana, 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 tarrana Transcrição e Legendas Pedro Negri